Aí é de f***er. Então, o que você tá falando? Porque assim, hoje, o ser humano, aí você concorda comigo, ele não tem limite mais do que que é um filhote de humano e um filhote de cachorro de bicho que você cria. Então a pessoa cria um escorpião rei. É, não, aí a pessoa cria um escorpião rei, assassino, demônio, infernal, e põe dentro da cama dele. À noite, tá ligado? Eu fico vendo as coisas assim, mas não tem... E aí é outra, e tem uma tal da mãe de pet que acredita que é mãe que pariu um cachorro, que pariu um gato. Mas irmão, mas você não sabe o que pariu um menino? É aquela que quer ter filho, mas não quer ter responsabilidade de filho. Sempre aquela tiazinha véia que ninguém nunca... Não, mas a tia véia até que tá perdoada. Porque é véinha, Pumps, mas... Eu tenho um tio meu, cara, que ele cria uns gatos, cara. Os gatos, eles não tão gordos, eles tão abençoos. Eu falei pra ele, quando você vai chegar um dia, você não vai achar esse gato, porque o outro tá no teatro, ele na churrasqueira, porque você tá criando pra baixo. É, mas assim... A tiazinha é gorda, até que a gente perdoa. Porque é uma tiazinha gorda, né? Tá véinha, bababá, não pode ter filho mais. Tá bom, deixa ela criar o bichinho dela. Agora aí também, a mulher nova, ok, eu tô reclamando não. O problema é que elas querem tratar o animal como gente. Isso me irrita. Não, não quer ter filho, não tem também. Não, também quer tratar danos, mas eu digo assim... É esquisito pra cacete. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.